Fechado ali, hein? Vamos ver se a entrada é para lá. Porque aqui estou vendo grade para tudo que é canto. Será que a gente não pode entrar lá perto? Eu vou ver mais para frente aqui, tá? Estou achando que não entra, viu, gente? Estou achando que não tem entrada aqui. No sítio arqueológico só dá para ver por fora. É muito bonito, né? Mas não dá para ir lá, acho, viu? Vou tentar dar a volta ali. Pelo que estou vendo, ali tem umas obras também. É lindo, mas acho que não dá para entrar não, hein? Lascou-se, gente. Acho que não tem como entrar ali não, viu? É sítio arqueológico, né? Só dá para ver por fora aqui, ó. Vou pegar minha outra máquina, fazer umas fotos aqui. E voltamos. Não tem nem como sentar aqui para tomar uma água, hein? Barbaridade. Olha lá, ele era maior, na verdade. Está vendo? É toda essa ruína aqui, que eram as celas, né? Desse suposto presídio que tem aqui. Vou lá. Mas acho que não tem, não. Vamos ver se aquela coisa lá é a porta de entrada. Não custa dar uma volta. Não custa dar uma volta também. Já estou aqui, vai que a entrada é ali, né? Podia bem ter um ônibuzinho para voltar, né? Mas acho que não, hein? Desligar aqui. Vou ver se na volta ali eu consigo entrar. Aqui é o site, ó. Sítio arqueológico. Perigo. Queda de objetos. Aqui, ó. Sentam celas. Pode entrar, sim, gente, ó. Ai, que maravilha. Vou pelo menos poder filmar e fazer umas fotos aqui. Vou pegar minha outra máquina, tá? Depois já venho falar um tchauzinho para vocês. É, gente, sempre vale a pena no final, né? Às vezes a gente desacredita que não vai conseguir. Às vezes a gente desacredita que vai conseguir, né? Quer desistir no meio do caminho. Mas quando chega no resultado final, você agradece por não ter desistido, né? Olha aqui, ó. Que bonito. Valeu a pena, hein? Valeu a pena. Valeu a pena. Sou pescador de ilusões. Ai, ai, que lindo. Que lindo. Vamos entrar lá. Depois eu só aguro mais umas fotitos. Cuidar aqui porque essas areinhas, elas deslizam, entendeu? E eu estou com o meu tênis velho. Na verdade, eu tinha que comprar um tênis de trilha, né? Vou comprar, na verdade. Se eu resolver fazer ali a doideira de Santiago que eu estou querendo, vou ter que comprar um tênis melhor, né? Olha que bonito, gente. É muito lindo, né? Essas construções antigas. Porque aqui acaba escorregando. Meu tênis está velho. Acabei comprando um tênisinho lá em Curitiba. Quando eu estava guerda lá, que eu não conseguia nem abaixar a barriga. E eu acabei que nem usei ele ainda, hein? Esse aqui acaba sendo mais confortável. Tenho medo de colocar aquele lá e ele, como diz, e ele pegar da bolha, né? Acabo não colocando. Olha, gente. Vou ampliar um pouquinho a visão aqui, tá? Aqui dá para ver ele mais, de uma forma mais ampliada, ó. Eu vou mostrar aqui a região. Então, tudo isso aqui é um sítio arqueológico, que é o Centum Celas. Tem um outro nome também, de um santo. Vou ver ali na saída, tá? Olha que lindo, gente. E esses passarinhos, que maravilhosos. Deve ter ninho deles aqui também, né? Vou entrar aqui. Vou mostrar para vocês. Olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí agora eu vou fazer umas fotos com a outra câmera. Vou tomar uma água aqui. E vou descansar. Antes de pegar a vuerta. Olha que lindo. Lindo, 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 viu? E olha, essa aqui, por isso que fala cuidado, que desmorona. Eu vou cuidar aqui. Senão, daqui a pouco, eu ganho uma pedrona dessa aqui em cima de mim. E dá-lhe, Maria Lúcia, indo dessa para melhor, hein? Vou sair daqui. Depois a gente vai fotografar. Bom, gente, então vou desligar aqui um pouquinho, fazer umas fotos e já volto a falar um tchau para vocês, tá? Bom, gente, vou finalizar o vídeo aqui dentro do sítio arqueológico, aqui também, que é Centum Celas, também chamado de Torre de São Cornélio. Deixo um grande abraço para vocês. Deu umas duas horas no total aqui, entre vinda, ficar aqui dentro fotografando. Então, também não foi muito, não. Deixo um grande abraço. Valeu a pena. Acho que tudo vale a pena quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Apesar de, muitas vezes, a gente querer desistir no meio do caminho, porque despende uma certa energia da gente, né? Eu estou olhando para cá, mas eu tenho que olhar aqui, ó. Mas é que eu estou olhando ali a torre, que é maravilhosa. Então, eu deixo um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aí em mais aventuras aqui nas minhas caminhadas. Olha aqui o que eu vou ter que encarar para voltar, ó. Olha o castelo lá em cima. Vou puxar o zoom para vocês verem. Espera aí. Está vendo? Viram lá o castelo? Olha lá. Ui, Jesus amado. Vou ter que subir tudo isso aqui, ó. Bom, bora lá, então. Voltar. E agora eu vou desligar tudo para poder focar na volta, tá? Gente, já passei aqui pelo supermercado, então. Estou aqui no gímen no desportivo, ó. Ui, mas estou cansada, viu? Já começou a esquentar. Sorte que eu vim realmente bem cedinho, porque a caminhada que eu dei hoje não dá para vir depois das 10, não, hein? Tem que ser cedinho mesmo. Gente, como eu não estou fazendo competição com ninguém, vou sentar um pouquinho aqui, ó, na sombrinha. Ai, para esperar uns 10 minutinhos. Já estou quase chegando, ó. Ali já tem a bifurcação que vai para o centro. Aqui desce, então, ali para o... Como é que chama? Intermachê? Aqui do lado de cá, descendo essa ruinha aqui, nós estamos no centro de saúde. Aqui está a escola, a Pedro Álvares Cabral. Ui, só mais 5 minutinhos para eu tomar um fôlego. Na verdade, não pode parar, né? Porque se para é pior. Mas eu vou dar uma descansadinha. Eu trouxe água hoje, estou bebendo. Ah, fim da jornada, gente. Cheguei. 9h30, deu então. 3 horas, reto e de volta. Dei uma paradinha ali naquele banquinho. Nem 5 minutos, eu não parei. E 3 horas no total. É isso aí. Agora é encarar, arrumar essa casa aqui, né? Gente, sem comida, o ser humano vive. Mas sem água. A sorte que eu levei água. Mas a gente chegar... Estou no bico do corvo, viu, gente? Foram 3 horas, aí deu menos tempo até do que da outra vez. Não, da outra vez deu 2, né? Que eu falei para vocês no outro vídeo. Mas olha que canseira que deu, viu? Eu não sei. Eu acho que esses quilômetros que o Google fala, aí está errado, hein? Bom, vou tomar essa água aqui. Agora eu vou finalizar com vocês o vídeo de hoje. Não vou aparecer porque eu já tirei a roupa. Já estou descalça. Já estou à vontade aqui em casa. Então, deixo um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso aventura, né? Você não foi a passeio, foi uma aventura. Vamos ver se eu consigo fazer outras, tá? Deixo um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo, gente! Olha o estado da camiseta, gente. De molhada, tem bicas, ó. Deus do céu, olha isso. Suei até... Tomar um banhão agora, né? E arrumar essa casa. Deus do céu, cara. Tchau. Tchau. Obrigado.